Música 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 Espere, mas Deus sempre confia nessa guerra Fica no frio, não se desespera Se foi Deus que prometeu, confie, confie, confie Espere, aleluia, não tenha calma, aleluia Amor é ver, se tem joelhos e chão Amor é sujeito em mim, se consiga estar em pé Viva meu rito, meu Deus já está me dançando o sol de mim Vem a na frente que você passou, eu fui rindo O seu gemido, que eu nasci neste canto Qual o hino de mim para, não chega agora Não se limite a virar, tá o sol de vento Deus está pensado em tudo o que eu estou fazendo Por mais que você hoje não esteja em pé O que eu irei confiar, o que eu irei descançar Ele é um segredo, Deus esteja dizendo O que eu irei descançar